É um prazer estar aqui em Aueiras, é a segunda vez que eu estou em Aueiras, a primeira vez em que tenho dois microfones, para mim é uma novidade, porque geralmente ao Suíço de Mana só tem um, e perguntaste se sou Planetas Vermelhos, eu não tenho, e disseste que o Alexandre Quintanilha é um cidadão do mundo e que tem planos de ir para Nova Zelândia, pois eu sou um bocadinho mais ambicioso, se calhar, um bocado parvo também, sou um cidadão do cosmos e a minha ambição é ter um T3 em Marte, há de chegar lá um dia, não se calhar com os preços que são, espero que pelo menos não sejam os preços que são feitos aqui. Nesta vida, sabem que há uma pequena brincadeira, eu e o Rui só combinámos muito pouca coisa, mas há uma brincadeira que se suma a dizer sobre estas previsões para o cosmos e que geralmente me fazem frequentemente, quando é que nós vamos para Marte? E então dentro da comunidade científica e de comunicadores de ciência, nós temos uma pequena brincadeira que é, independentemente do ano em que nos façam esta pergunta, nós dizemos sempre a mesma coisa, que é, não será nos próximos 30 anos. E portanto nós já andamos a dizer isto desde os anos 90. E até agora temos acertado. Até agora temos acertado. O Hollywood já chegou lá há muito tempo. Mas o Hollywood vai a qualquer sítio, que é uma coisa louca. Muito bem, vamos começar a princípio. Qualquer pessoa que irá na lei de ciência lê facilmente que o universo foi criado há 13,7 mil milhões de anos. E que tudo estava condensado num ponto muito pequeno, também de um átomo, será? Mas todo o universo estava lá. O tempo não existia. Como é que nós sabemos isto? A história do Big Bang, da teoria do Big Bang, é talvez das histórias mais extraordinárias que nós temos. Para já começa por ser a maior, como é óbvio, 13,7 mil milhões de anos. E depois porque é repleta de coisas que nós já sabemos, de outras que nós suspeitamos, e de outras que não fazemos a mínima ideia se foi assim ou não, mas que para já o modelo funciona. Para já o modelo funciona. E portanto, muito bem, eu costumo dizer, eu dou alguns cursos de astronomia também lá no Porto, eu costumo dizer que a teoria do Big Bang não explica como é que nasceu o universo. Ou não explica sobretudo como é que nasceu o universo. Explica sobretudo como é que evoluiu o universo. Porque a unidade temporal mais pequenina, ou a história da teoria do Big Bang, começa quando o universo tem 0,00000042 zeros, 1 segundo. E o que eu acho absolutamente notável na teoria do Big Bang é como é que nós hoje conseguimos construir uma história do universo que vai desde 0,000042 segundos até o nosso tempo. E em que nessa teoria nós conseguimos encaixar, de certa forma, com alguns graus de certeza e incerteza, o que é que terá acontecido nesse universo. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que, de acordo com a teoria do Big Bang, os cientistas conseguem afirmar com algum grau de certeza o que é que foi o primeiro segundo do universo. Conseguem identificar as eras e o que é que aconteceu mais relevante. Reparem, só no primeiro segundo. Os matemáticos, bom. E não só. A observação também. E não só. E não só. A observação vamos deixar um bocadinho mais para a frente. Porque eu podia estar aqui a noite toda a explicar a teoria do Big Bang e, se calhar, o âmbito desta nossa conversa é muito mais interessante do que só o Big Bang. Mas, nós conseguimos identificar várias épocas na teoria do Big Bang em que, no início, de facto, estava tudo muito juntinho, muito quente. Aqui a questão térmica é muito importante. É uma das provas pelo qual nós sabemos ou desconfiamos que a teoria do Big Bang está certa. E conseguimos até dizer que, isto quase parece bíblico, naquele tempo, todas as forças estavam juntas. Todas as forças tinham um ADN que parecia ser exatamente o mesmo para todas as forças. Nós conhecemos, hoje em dia, as quatro forças fundamentais do universo. Estavam todas juntas. E, ainda dentro do primeiro segundo, nós assistimos, de acordo com o modelo do Big Bang, do Tio e do Big Bang, à declaração de independência das forças. E essa declaração da independência das forças provocou toda uma série de bons cataclismos, digamos assim, que deu origem, depois, às partículas que nós conhecemos, mais do que as partículas. O universo, e isso também nos conta a teoria do Big Bang, isto são tudo bonecas matrioscas. Conhecem as bonecas russas. E, portanto, tudo isto são pequeninas unidades que depois vão crescendo para formar unidades cada vez maiores. E, no fundo, a grande história do Big Bang é essa. É como é que foi criado, desde o início da matéria mais elementar, aos quarks, até termos protões, neutrões, eletrões. Como é que esses protões, neutrões e eletrões se uniram? Que condições é que o universo, nessa altura, tinha para se poderem unir para formar os primeiros átomos, hidrogênio e hélio. E, um dos aspectos mais bonitos, mais românticos, e ao mesmo tempo, desculpem-me a expressão, mais filhos da mãe, para poder explicar, por parte de um comunicador de ciência, é, precisamente, esse segundo primordial. Porque, nesse segundo primordial, e vais ver que eu vou responder a essa tua questão, como é que nós sabemos que isto bate certo, de acordo com o modelo da teoria do Big Bang, nesse primeiro segundo, nós assistimos a uma expansão exponencial do cosmos, absolutamente doida. É chamada época da inflação. Boa inflação não é dos mercados. Foi mesmo boa, nós estamos aqui, devido a essa época da inflação. Em que, basicamente, o universo passou do tamanho de um átomo, mais coisa, menos coisa, ao tamanho de uma bola de base, em bilionésimos de bilionésimos de bilionésimos de segundo. Espera. Um universo todo no tamanho do ar. Sim. Essa inflação, essa inflação, eu sei que custa a entender, e é terrível para qualquer comunicador de ciência e poder explicar uma coisa destas, porque desafia-nos por inteiro, porque desafia-nos por inteiro as nossas próprias dimensões. E se eu meter aqui Einstein ao barulho, que, no fundo, vem glorificar as quatro dimensões do universo, ter este espaço e uma do tempo, explicar quatro dimensões em seres tridimensionais como nós, é muito mais complicado ainda. Mas deixa-me situar na inflação, porque a inflação é fundamental. O universo passa do tamanho do átomo para o tamanho de uma bola de basquete, em bilionésimos de bilionésimos de sumo. Agora, de acordo com o modelo do Big Bang, nós também estamos aqui por causa disso, por causa dessa inflação, por causa desse salto absolutamente colossal que o universo deu. E essa inflação foi também responsável por nós termos algumas irregularidades naquilo que nós conhecemos como a primeira luz do universo, a relação cósmica de fundo, e é graças a essas pequeníssimas irregularidades que nós temos nessa primeira luz do universo que nós estamos aqui. Dito outra maneira, nós somos fruto da irregularidade, de coisinhas muitíssimo pequeninas. Aviso-vos já que é a obrigação de qualquer divulgador da astronomia fazer com que vocês saiam daqui deprimidos. E, portanto, esse é também um dos grandes objetivos que nós temos. Como é que nós podemos testar e perceber isto tudo? Bom, em primeiro lugar, porque, como tu disseste e muito bem, o que diz o modelo do Big Bang é que no início estava tudo num ponto muitíssimo quente. Temperatura absolutamente colossal. Diz-nos a termodinâmica, e se calhar nem sequer precisávamos de ir por aí, que quando nós assistimos a uma expansão absolutamente abrupta do espaço, obviamente nós temos um arrefecimento do próprio universo. É aqui que entra também a primeira luz do universo. Que o modelo do Big Bang, eu não vou ser muito exaustivo, consegue explicar muito bem. Essa primeira luz que nós hoje sabemos mapeá-la, nós já tivemos pelo menos três grandes telescópios espaciais que conseguiram tirar fotografias cada vez mais precisas dessa primeira luz do universo. Essa primeira luz do universo está a uma temperatura absolutamente baixa. Cerca de, muito próximo do zero absoluto, muito próximo dos 273 graus negativos. Termos uma primeira luz que está muito fria, quer dizer que ela antes estava muitíssimo quente e que ao longo de 13,7 mil milhões de anos demorou esse tempo todo a arrefecer. Bate certo com a cronologia do Big Bang. Portanto, essa luz e a temperatura dessa luz bate certo com o Big Bang. e quando essa primeira luz foi descoberta na década de 60, 1965, foi um dos grandes triunfos da teoria do Big Bang. Porque os astrónomos estavam desesperados à procura dessa primeira luz. E não é que estar à espera também da tecnologia para ler essa primeira luz. Mas havia uma coisa curiosa. A história da primeira luz tem muita piada. Foi detectada em 1965 por dois engenheiros da empresa de telecomunicações AT&T norte-americana chamada Arno Penzias e Robert Wilson. Eles estavam a testar a sensibilidade de uma antena para melhorar obviamente as telecomunicações quando essa antena que trabalhava sobretudo no comprimento de onda do micro-ondas estava a detectar um ruidozinho de fundo que eu imagino que qualquer engenheiro aquilo era absolutamente catastrófico. Filha da mãe daquele ruído. Há uma coisa formal. Eles pensaram que podia ser um problema do instrumento. Desmontaram aquilo andaram a vir aquilo um lá para o outro. O instrumento estava a funcionar perfeitamente. Depois vem a questão dos pombos que é linda. A antena estava com pupu de pombas de plombos. Eles pensaram será que há alguma propriedade mágica no pupu dos pombos que faz com que eu tenha sempre este ruído. Isso era fácil de fazer. Limparam aquilo, testaram outra vez, o raio do ruído estava lá. O que é que era esse raio do ruído? Era precisamente a radiação de micro-ondas da primeira luz do Universo. Eles não faziam a mínima ideia que aquilo era do Universo, mas ganharam um prémio Nobel por causa disso. e portanto apanharam logo ali a prova de que a Teoria Big Bang tem uma certa, tem a sua validade. E neste momento ainda não conseguimos encontrar propriamente grandes falhas. Deixa-me dizer-vos uma coisa que eu acho que é importante. Eu vejo aqui felizmente muitas pessoas são mais jovens do que eu, fico muito feliz por isso. O que vocês não sabem é que infelizmente vivem numa geração que sem saber não conseguiu apanhar essa radiação cósmica de fundo. E agora viram para os vossos pais e avós que possam estar aqui porque vocês viram. Não sabiam também tal como o Arno Penzias e o Roberto Wilson. Não sabiam, mas estavam. Eu vou explicar. Houve um tempo em que neste país só tínhamos a RTP que no final do dia passava para a ficha técnica e depois da ficha técnica passava para o estático. Lembram-se daquela coisa preta e branca que fazia um barulho absolutamente infernal? Pronto. 1% dessa estática corresponde precisamente à radiação cósmica de fundo. Portanto, houve um tempo em que a televisão acabava nós tínhamos os primórdios do universo. 1% dos primórdios do universo nas nossas televisões. E eu acho isso absolutamente poético. O que nós temos depois ainda dentro desse primeiro segundo e depois estende-te no fundo aos seguintes três minutos é com a separação das forças fundamentais com o universo em expansão e ficar mais frio nós temos o aparecimento dos quarks os elementos primordiais da matéria. Os quarks depois eu sei isto é muito estou a ser muito simplista porque é para nós andarmos um bocado mais pressa. Os quarks depois à medida que o universo vai ficando em menos turbulência isto aqui é importante imaginem uma panela de pressão enquanto a panela estiver com aquela temperatura toda é difícil nós temos ali qualquer coisa de mais palpável que possamos ver é preciso aquilo ficar um bocado mais tranquilo com menos energia com menos temperatura é preciso isso para depois dos quarks nós temos os quarks a formarem os protões e os neutrões e depois protões e neutrões e depois os eletrões e portanto tudo gira à volta disso de uma temperatura que vai arrefecendo vai expandindo e sobretudo também a diferenciação das forças claro que depois pelo meio entra aqui já começa um bocadinho da especulação porque nós ainda não temos esse retrato por inteiro que é temos o início do aparecimento de coisas um bocado mais estranhas e que eu sei que tu vais gostar que são por exemplo a energia escura que são por exemplo a matéria negra que eu não sei se quer dizer já por aí que é irritante no bom sentido e porquê? eu não vos vou chatear com a história de como é que como é que surgiu a história da energia escura e a história da matéria negra embora a história seja lindíssima mas o que eu vos posso dizer é que presentemente e essa é a pergunta que enfim também que estava aqui que era de que é que é feito o universo o que nos diz hoje a ciência é que o universo é constituído em cerca de 68% uma coisa chamada energia escura em cerca de 26% mais coisa menos coisa por algo chamado matéria escura e reparem como os cientistas são de facto criativos por natureza e cerca de 5% daquilo que se chama matéria ordinária ou seja a matéria que nós conhecemos um bocadinho melhor os átomos as montanhas a água todas essas coisas eu costumo fazer muito desta brincadeira nas escolas secundárias quando me convidam e que é embaraçar um bocado os professores neste sentido quando falamos de energia escura e matéria escura o termo escura diz-nos logo que há ali qualquer coisa absolutamente misterioso a matéria negra a matéria negra e aqui vou mesmo ter que falar um bocado de história a matéria negra aparece porquê? porque houve uns senhores astrónomos que começaram a olhar para enxames de galáxias numa primeira instância e depois para o movimento das estrelas dentro dessas galáxias e repararam que as galáxias sobretudo as bordas dos enxames apresentavam velocidades não tão elevadas tão elevadas que à luz da ciência que nós conhecemos as galáxias não podiam estar aí já tinham fugido do enxame a velocidade era tremenda ou seja nós sabemos que a gravidade é uma força obviamente depende da massa e portanto quando tiver mais massa mais gravidade dá e portanto não haveria ali massa suficiente para poder agarrar a velocidade doida daquelas galáxias que estão nas extremidades ora esse resultado foi apresentado não criou propriamente grande celema na comunidade científica que olhou para aquilo como quase fosse uma coisa meio esotérica muito bem depois começaram a olhar para a velocidade das estrelas que estão nas zonas mais afastadas do núcleo de uma galáxia e acontecia rigorosamente a mesma coisa a velocidade daquelas estrelas era tão elevada que tinha que haver muito mais massa do que aquela que estava dentro da galáxia para elas não fugirem e portanto isto tem piada e tem piada porquê? porque nós conseguimos medir a massa daquilo que nós conhecemos e chegamos à conclusão que a massa é insuficiente para agarrar aquilo esperteza de cientistas no bom sentido nós não fazemos a mínima ideia do que isto é portanto vamos chamar matéria negra e em boa verdade é que esse termo da matéria negra já vem já tem algumas décadas e nós hoje ainda não sabemos o que é matéria negra portanto e é isso que eu digo nas escolas fundárias se sair um teste diga descreva por favor o que é que é matéria negra vocês escrevam ninguém sabe e vão ter certo porque tudo o que nós temos neste momento sobre matéria negra ou aquilo que se desconfia são especulações andamos à procura de que é matéria negra repito isso constitui cerca de 26% do universo a energia escura tem outra piada que é um dos princípios um dos resultados do Big Bang é que vivemos num universo em expansão expansão o que os cientistas descobriram na década de 90 ao olhar um tipo particular de estrelas tem uma luminosidade que nós sabemos como é que aquilo funciona o que eles descobriram foi que o universo não está apenas em expansão está em expansão acelerada acelerada e portanto voltamos aqui a outra questão nós já sabíamos do tempo de Hubble nós já sabíamos do tempo do Hubble e antes até do Hubble e antes até do Hubble que isto é importante há observações disso anteriores ao Hubble mas Hubble é que ficou conhecido por isso eu vou escrever sobre isso na revista JT é uma história que vai sair o que nós já sabemos desde Hubble é que quando nós observamos as galáxias que estão mais longe de nós elas parecem que estão-se afastadas de nós a uma velocidade que é proporcional à distância ou seja quanto mais distante tiver essa galáxia maior a velocidade parece que se afasta de nós que é como quem diz parece que a Via Láctea tem sarampo e está toda a gente fugindo de nós não é nada disso a nossa galáxia não tem uma posição especial acontece assim é o mesmo que tiverem um bolo de passas e as passas estão exatamente à mesma distância à medida que aquilo vai aquecendo as passas vão afastando-se não são as passas que vão afastando é o próprio tecido digamos assim o bolo que vai alargando é exatamente isso que acontece no universo é o tecido do espaço tempo que se espante eu depois posso até dar uma metáfora melhor do que isso porque ainda estávamos em energia escura portanto os senhores antes de estarmos para a frente vamos voltar para trás o universo Big Bang aconteceu o tempo aconteceu há 37 milhões de anos e antes o que é que havia antes de haver o universo querem a resposta querem a resposta curta e sincera ninguém faz ideia o que lembram-se da época da inflação que eu falei há bocado a época da inflação provocou algumas irregularidades na matéria que não é homogénea temos zonas do universo que são mais que têm mais concentração do que outras há uma teoria alternativa da inflação que diz que isso é o resultado isso pelo menos abre portas para que possamos aceitar que o nosso universo é apenas um universo no meio de muitos universos e eu sei que isso não vai responder à tua pergunta mas o que dizem algumas teorias que não são testadas porque são apenas especulações neste momento é que antes em primeiro lugar há uma resposta que muitos cientistas dão que é não faz sentido fazer essa pergunta isso é uma resposta muito pouco científica tem a sua lógica mas é muito pouco científica mas há outras teorias que dizem que nós podemos ter tido um vácuo antes do universo um vácuo que teria uma propriedade de repulsão positiva e depois utilizam estes termos que são todos muito giros e que esse vácuo foi-se tornando cada vez maior mas é um vácuo que também tem energia e energia mesmo a energia do nada tem energia isso a própria mecânica quântica diz-nos isso isso levávamos para uma discussão muito mais interessante que é o que é que está no nada e o que é que é o nada mas isso se calhar deixamos para depois e portanto à medida que esse vácuo foi tornando maior foi mudando as suas propriedades e uma das consequências é que à medida que o vácuo era maior a energia era maior e só havia uma maneira de evacuar essa energia que foi através do Big Bang mas como eu digo isso é altamente expectativo porque quando eu disse que a teoria Big Bang explica-nos a evolução do universo desde 0,000 42,000 até agora o que eu quero dizer é que antes desse tempo nós temos mecânica quântica pura a mecânica quântica é que entra em ação para tentar explicar o que aconteceu nessa altura e agora eu faço aqui um parênteses por esta razão que parece muito importante nós somos um bocadinho bebés do ponto de vista do nosso conhecimento científico se nós precisamos da mecânica quântica para explicar as dimensões mais pequenininhas e os termos muito mais pequenininhos eu relembro-vos que a mecânica quântica só apareceu no século passado e é desconcertante e devem ser muito poucas as pessoas ou se calhar ninguém que percebe por inteiro que é mecânica quântica eu tive um professor de mecânica quântica na faculdade que na primeira aula me disse este é o programa vou-vos ensinar isto e isto se vocês no final do semestre saírem daqui e perceberem isto tudo eu fiz um péssimo trabalho foi assim que ele explicou e o que eu quero dizer com isto é que se calhar ainda precisamos de também uma maior compriação da própria mecânica quântica que nós sabemos que funciona mas que é desconcertante para percebermos o que é que estava antes até lá nós podemos entreter com questões filosóficas como é óbvio mas geralmente o que eu digo às pessoas que fazem esta pergunta é deem tempo à ciência deem tempo à ciência a ciência não é dogmática é precisamente o oposto e portanto à medida que vamos evoluindo talvez consigamos e sobretudo à medida que tivemos melhores instrumentos para perceber o cosmos talvez consigamos ter outro tipo de respostas as primeiras estrelas vão ter muito importante em primeiro lugar quero-vos dizer que nós temos neste momento astrónomos portugueses que com trabalho de extraordinária qualidade sobre o que foram os primeiros estrelos do universo as primeiras estrelas do universo isso é um pormenor que me parece importante dar aqui e que às vezes gozo muito na RTP com esta questão não é gozar é provocar e faço-o propositadamente nós habituámos graças a um selecionador português brasileiro a colocarmos uma bandeirinha na nossa varanda sempre que a seleção portuguesa fazia um grande um grande resultado e eu muitas vezes já disse na RTP que nós temos na astronomia portuguesa autênticos cristianos ronaldos lá fora procurados pelas maiores e melhores universidades do mundo pelos melhores centros de investigação e portanto às vezes digo em jeito de brincadeira quando eles fazem uma descoberta extraordinária para pôr uma bandeirinha lá fora na janela porque eles também merecem só foi um pequeno à parte essas primeiras estrelas são interessantes as primeiras estrelas são uma espécie de jackpot para nós percebermos o que foi a evolução do universo porque as primeiras estrelas são muito diferentes das estrelas que nós temos agora tem a ver com uma coisa chamada contaminação as primeiras estrelas são feitas do material que existia no início do universo o que é que foi criado com o Big Bang em termos químicos o hidrogênio e o hélio e alguns resíduos de outros elementos químicos mas sobretudo o hidrogênio e hélio isto quer dizer o quê? quer dizer que vou fazer a primeira declaração se calhar esotérica da noite quase esotérica que é o seguinte quando os perguntarem a vossa idade eu sei que vocês vão classificar essa idade ou dizer a vossa idade com o número de vezes que a Terra girou à volta do Sol desde que vocês nasceram eu tenho 40 anos eu sei que pareço ser bem mais novo mas eu tenho 40 anos dei 40 vezes exatamente na volta da Terra mas se eu quiser ser picuinhas mas cientificamente correto e se eu quiser datar-vos de acordo com a vossa química o que eu vos posso dizer e vocês não vão chamar mágico nem o que quer que seja é que vocês têm presentemente 13,7 mil milhões de anos porque o hidrogênio e o hélio que está a correr nas vossas veias está no vosso corpo foi o hidrogênio formado no Big Bang e portanto quando eu ouço algumas pseudociências quando eu vejo algumas pseudociências a terem sucesso porque fazem declarações que nos comovem assim deste tipo muitas vezes o que eu digo é deixem a ciência e aquilo que nós conhecemos da ciência surpreendemos com algo que é cientificamente correto e não há nada mais intimo do que dizer-vos que vocês têm na vossa corrente sanguínea no vosso corpo pedaços do início da formação do universo com 3,7 mil milhões de anos são átomos? não interessa nós somos a prova que o universo passou há de 13,7 mil milhões de anos desculpa desculpa ter saído aqui primeiras estrelas hidrogênio e hélio eis a coisa interessante essas estrelas são gigantescas gigantescas e o que nos conta o que nós sabemos sobre a evolução das estrelas é que quase que se pode dizer diz-me o que é que comeste quando eras pequenininho e diz-te aí qual vai ser o teu futuro o que é que eu quero dizer com isto quero dizer que estrelas que nascem com pequena massa vivem muito tempo são muito monótonas mas vão viver muito tempo estrelas que nascem com muita, muita massa vão ter vidas muito curtas acabam de uma maneira espetacular mas vão ter vidas muito curtas as primeiras estrelas tinham muita massa muito hidrogênio muito hélio e tiveram pouca vida viveram durante pouco tempo mas durante essas curtas vidas que tiveram foram criando no seu interior foram sintetizando no seu interior os elementos químicos cada vez mais pesados hidrogênio portanto são hidrogênio hélio carbono oxigênio todos esses elementos mais pesados eis a parte bonita dessas estrelas explodiram e lançaram para o cosmos esses elementos pesados as primeiras estrelas tiveram que morrer daquela maneira para que as estrelas que vieram a seguir tinham na sua constituição hidrogênio e hélio mas também elementos pesados alguns elementos pesados e portanto é à custa da constituição química das estrelas que nós conseguimos ver se elas pertencem a gerações mais antigas ou mais novas o nosso solo não é das mais antigas temos 4,5 mil milhões de anos e portanto nós conseguimos ver pela constituição química do nosso solo que não foi das primeiras estrelas ainda bem porque senão também nós não estaríamos aqui diga-se passagem e portanto a história do universo e da evolução das estrelas é também uma história de vida e morte em que se calhar é muito difícil nós definirmos o que é a vida e a morte no universo as estrelas tiveram que morrer para nós estarmos aqui eu peço desculpa se isto vais lembrar alguma mensagem cristã não é essa a minha intenção mas as estrelas têm que morrer tiveram que morrer para nós estarmos aqui e portanto lançam para o universo aqueles elementos químicos depois da origem olha as paredes que nos rodeiam por exemplo tudo novas estrelas novas planetas cometas asteroides tudo mais alguma coisa nós somos filhos das estrelas nós somos atomicamente filhos das estrelas nós dependemos das estrelas e o universo continua a expandir e continua em uma expansão acelerada acelerada onde é que isto vai parar? não vai? não vai? não sei quando o Benfica for pentacampeão mas isso são outras histórias os dados que nós temos hoje em dia mostram-nos que ou pelo menos nós não conhecemos nenhum mecanismo nenhuma entidade que esteja a contrariar a expansão acelerada do cosmos dito de outra maneira se isto continuar assim com esta expansão acelerada daqui a alguns milhares de milhões de anos o universo vai ser muito diferente daquilo que nós vemos que nós conhecemos vamos passar a ter galáxias que são ilhas altamente perdidas no universo porquê? porque a expansão é de tal maneira acelerada que vai chegar a uma altura se isto continuar assim em que a galáxia mais próxima de nós já estará lá muito para lá da capacidade dos nossos telescópios dito de outra maneira os astrónomos dessa altura vão ter a vida muito mais facilitada porque só tem praticamente a nossa galáxia para ver mas portanto à luz daquilo que nós sabemos neste momento a expansão é acelerada e não há nada que esteja a contrariar essa expansão acelerada o universo se se mantiver assim vai ter uma morte termicamente fria as estrelas vão se apagando uma a uma sim porque as estrelas têm datas de validade isso é outra parte interessante as estrelas têm data de validade nós sabemos que a nossa estrela daqui a 4,5 4,6 mil milhões de anos vai deixar de existir nós também se não sairmos de cá uma estrela como o nosso Sol vai inchar e porquê que vai inchar? porque as estrelas são extraordinários jogos de equilíbrio de poder quando vocês olham para as estrelas que estão lá em cima aquilo é a suprema lição de equilíbrio entre uma força da gravidade que é e uma força da radiação que é expansiva portanto as estrelas existem e vocês estão a ver as estrelas lá em cima porque aquelas estrelas que vocês estão a ver estão num momento de equilíbrio absolutamente extraordinário em que a gravidade que é puxa para dentro consegue contrariar a repulsão eletrónica a radiação que puxa para fora e portanto a gravidade vai sempre ganhar a gravidade vai acabar sempre por ganhar nas estrelas e portanto estrelas que moram ao Sol antes de sucumbirem a sua gravidade vai expandir-se que é quase como uma espécie de um último sopro de vida do nosso Sol antes de cair ele vai expandir vai engolir Mercúrio Vênus Terra Marte Júpiter as lua Júpiter vão ter praias espetaculares dessa altura nós já não estaremos cá e portanto daqui a 4,5 4,6 mil milhões de anos vai-se transformar numa numa estrela chamada a Anambranca que é uma estrela muito pequenininha muitíssimo densa muito pouco quente mas nessa altura não se preocupem que já não estaremos cá não podemos estar cá mas o problema é que nós com toda a história que nós conhecemos do universo com a física que nós temos neste momento não conhecemos nenhum mecanismo que contrarie essa expansão acelerada é tão simples quanto isso é factual se porventura nós começarmos a ter observações do universo que nos digam que já não estamos em expansão acelerada que já não estamos sequer em expansão então contente da vida porque algo de estruturalmente poderoso aconteceu no tecido do espaço-tempo no tecido do universo isto é uma luta entre a energia negra que expande e a gravidade que expande porque é que vai ganhar este duelo neste momento a energia escura está muito bem lançada neste momento a energia escura está muito bem lançada eu acho que é importante nesta altura nós tentamos dizer o que é que é o espaço-tempo o que é que é o universo em si o espaço-tempo se me permites é muito rápido é difícil não acaba de ser tão difícil porque vou fazer uma coisa muito simples imagina que o universo não é o tampo desta mesa ok mas é uma toalha que eu coloco em cima desta mesa o universo é a toalha que está em cima desta mesa tudo aquilo que nós conhecemos por exemplo como radiação eletromagnética micro-ondas ondas de rádio essas coisas todas são ondas que estão por cima que estão a viajar pela nossa pelo nosso pano pela nossa toalha que nós sabemos que tem uma velocidade máxima velocidade da luz 300 mil km por segundo eu não disse isto ao calhas vocês já vão perceber porquê o espaço-tempo é a toalha e o que nos diz Einstein que nos diz também a teoria da Big Bang é que o que nós assistimos é que esta toalha é elástica é a toalha que se expande não é aquilo que está em cima da toalha é a própria toalha que se expande isso é o espaço-tempo que Einstein depois junta espaço-tempo pois exatamente junta as três dimensões do espaço com o tempo eu falei há bocado que as coisas que andam em cima a radiação que anda por cima da mesa tem uma velocidade máxima 300 mil km por segundo no vácuo e não o fiz de uma maneira inocente porque eu parece que estou a ouvir nas aulas do secundário a professora a dizer que essa é a velocidade sagrada do universo nada pode andar mais depressa do que a velocidade da luz não é bem assim não é bem assim nós estamos aqui porque algo ultrapassou muito a velocidade da luz lembra-se de eu ter falado da época da inflação pois bem na época da inflação essa toalha foi esticada como se não houvesse amanhã e foi esticada e teve que ser esticada a uma velocidade muitas vezes superior à velocidade da luz isto não viola Einstein são as regras do jogo o que está à velocidade da luz é o que está em cima da toalha não é a toalha em si a toalha pode crescer à velocidade que quiser e esse parece ser um pormenor importante para fecharmos este bloco de transpassão do universo só mais uma questão este universo que nós conhecemos existe porque no Big Bang havia um conjunto de condições de temperatura muito específicas para que ele acontecesse há outra teoria que diz que se calhar no Big Bang houve vários momentos que eram isto em vários universos multuniversos com todas estas classes mas existem vários multiversos sim ou multiversos vários universos Alice no País das Maravilhas Alice no País das Maravilhas passa ao espelho e é tudo muito diferente no fundo o que diz a teoria dos multuniversos é precisamente isso que estás a dizer nós vivemos num universo com as constantes físicas que nós conhecemos com as leis físicas que nós conhecemos mas eventualmente nós podemos estar aqui ao lado nosso universo pode estar ao lado de um universo que tenha leis da física completamente diferentes constantes da física completamente diferentes daquelas que nós conhecemos um bocadinho das duas coisas se me perguntares nós temos alguma prova de multuniversos eu digo que não mas houve uma suspeita posso contar uma história muito rapidamente? posso alguns de vocês viram o filme A Mãe É Que Sabe? não conhecem o filme A Mãe É Que Sabe? do Muno Rocha o filme A Mãe É Que Sabe estreou há dois anos em que basicamente é a história de um jantar de família em que acontecem coisas muitíssimo estranhas em que parece que há elementos da família que entram em universos alternativos e de modo que aquilo é tudo muito estranho é um serão muito estranho basicamente o realizador chama-se Muno Rocha e ele na altura contactou-me devido à minha rubrica na RTP e disse que me queria apresentar o argumento porque ele precisava de uma coisa louca mas que fosse minimamente plausível do ponto de vista científico para explicar aquelas realidades alternativas que aquela família estava a ter eu olhei para o argumento que tinha coisas absolutamente doidas doidas do ponto de vista científico e o que eu disse ao Muno Rocha foi se isto é para a loucura então vamos fazer o seguinte tu vais dizer ou vamos imaginar que naquela altura em que se dá o serão da família há um choque de dois universos lá está a teoria de muitos universos há um choque de dois universos e que isso altera a realidade dessas coisas todas e porquê que eu lhe dei essa sugestão do choque dos dois universos porque em teorias muito especulativas sobre isso dizem que se nós tivermos o choque dos universos isso deixa umas marcas naquela primeira luz que eu falei a radiação cósmica de fundo e que portanto de alguma forma há uma impressão digital disso na radiação cósmica de fundo eu estava seguro do ponto de vista científico seguro neste sentido isto é completamente louco delirante mas pelo menos eu sei que houve cientistas loucos que apresentaram algo minimamente racional para solicar isto e portanto eu estava seguro que é como quem diz isto nunca vai acontecer portanto isto é ficção científica e isto entra como um filme de ficção científica o filme estreia ele aceitou a minha minha sugestão eu descansadinho a pensar que já mais alguma vez isto vai acontecer dois meses depois da estreia eu vejo uma notícia que eu acho que veio da Royal Astronomical Society já não me lembro do Reino Unido em que dizia logo assim cientistas descobrem pressões na radiação cósmica de fundo que podem dar a entender que estamos perante o choque de universos e eu olhei para aquilo e mandei uma mensagem para o Nuno Rocha a dizer isto é uma porra às vezes a realidade é muito mais estranha do que a ficção eu julgava que estava a jogar à defesa com esta coisa toda e aparece isso por acaso foi um falso alar por acaso foi um falso alar mas sim tudo isto para dizer que dentro da especulação científica isso é uma especulação aceitável carece de muita observação carece de observações à primeira luz à radiação cósmica de fundo carece de muita coisa se isso acontecer a ciência só tem um caminho é aceitar ponto final eu não queria que vocês sejam aqui deprimidos mas a odisseia a Marte é algo que nós podemos ver do ponto de vista tecnológico do ponto de vista humano do ponto de vista político não se esqueçam quais é quais é que foram as motivações da humanidade que tivemos até hoje para sair de cá o que é que foi a corrida à lua foi um designio científico tretas foi uma corrida de 100 metros para ver qual das duas grandes potências chegava lá primeiro portanto lua foi uma questão política ok o que é que os motiva a ir a Marte qual é o fuel qual é o combustível hoje veio uma num dos portais da astronomia fala-se há um artigo muito interessante sobre será que a China vai criar uma nova corrida espacial a Marte eu acho isso tão deprimente e vou-vos dizer porque a mim custa-me muito aceitar que o fuel que nós precisamos que a humanidade precisa para explorar outros mundos sejam as nossas rivalidades cá dentro ponto número um ponto número dois nós temos a tecnologia para ir a Marte nós temos tecnologia nós temos tecnologia com humanos para ir a Marte nós sabemos como construir colónias em Marte nós até sabemos como plantar batatas em Marte nós sabemos essas coisas todas porque é que ainda não fomos lá em primeiro lugar dinheiro em segundo lugar motivação há um terceiro que eu saliento sempre que eu acho que é um dos mais importantes que é o seguinte um dos maiores obstáculos para presentemente para a nossa aventura espacial está localizado em nós próprios como assim? o nosso próprio corpo humano o nosso próprio corpo humano nós sabemos que este nosso corpo não foi feito para andar no espaço ok? eu não estou a falar apenas de das viagens estou a falar de uma grande exposição ao espaço nós sabemos que tem repercussões sérias no corpo humano e portanto se calhar nunca esquecer se calhar convém também que conhecemos muito melhor o nosso corpo humano para avançarmos com isso agora nós vivemos numa altura eu acho que hoje em dia é muito mais importante saber para onde é que nós vamos se para Marte ou para a Lua outra vez e vou dizer porquê porque durante muito tempo havia uma política da NASA eu prefiro a NASA porque é de facto a maior agência espacial governamental tem um orçamento maior do que todas as outras juntas ponto final a NASA durante muito tempo teve uma política ao nível da sua exploração chamada followed water segundo a IAWA ok? e então tudo o que era Orbiter Rovers Landers que nós mandámos para Marte encontraram água nos polos de Marte e portanto imediatamente criou-se a ideia de que há água em Marte vamos para lá a IAWA sendo necessária para a nossa sobrevivência mas também sendo necessária para o abastecimento de fogotões e tudo mais alguma coisa como combustível tudo mais alguma coisa se formos fiel a essa doutrina à follow the water temos aqui um problema é que nós agora também descobrimos que a Lua também é capaz de ter consideráveis quantidades de água vem aquela questão mas nós já fomos à Lua pois é mas a Lua está aqui perto eu nunca me esqueço eu fui eu tive o privilégio de ir de ter participado no World Space Congress em 2002 que é no fundo a reunião magna quer de astrófonos quer da ciência quer da indústria de aeroespacial e marcou muito aquela reunião porque pude ver um bocado o que era o futuro em 2002 e eu lembro que houve uma reunião uma uma das discussões finais era precisamente isso para onde é que a humanidade devia ir para Marte ou para a Lua e depois é engraçado que eles passaram pela assistência no palco estavam estavam defensores quer da Lua quer de Marte e eles passaram depois de uma sondagem passaram umas coisas para nós votarmos o que é que tinha ganho aquele debate foi em 2002 e Marte estava na berra e ainda não havia confirmação de que havia grandes quantidades de água na forma de gelo na Lua nesse debate ganhou a Lua a Lua ainda continua a ter um fascínio agora Marte o problema de Marte é a provocação que sempre nos fez desde as suas primeiras observações que a ficção científica depois também ajudou Chaparelli olhou para aquilo um astrómulo italiano olhou para aquilo e com um telescópio um bocadinho rudimentar encontrou traços enormes traços em Marte que pareciam canais que pareciam autênticas condutas de água isso foi um fuel que explotou tudo mas alguma coisa temos que ir para Marte há lá até engenharia tem lá manilhas com água por todo lado vamos para Marte com força quando analisaram a atmosfera de Marte acharam que aquilo era capaz de ser um bocado complicado até que também impulsionado pela ficção científica apareceu um novo conceito novo entre aspas chamado terraformação terraformação ou seja criar uma atmosfera em Marte exatamente pois isso é tudo muito bonito o Elon Musk o senhor da SpaceX criou um bocado polémica há uns meses quando disse que tinha descoberto de maneira mais espetacular e rápida de criar uma nova terra em Marte qual foi a solução que ele apontou vamos bombardear com bombas nucleares Marte e aquilo vai aparecer uma terra de alguma forma ele foi um bocado infeliz nisso eu por acaso tive a ocasião de poder anunciar na última fronteira na RTP aqui há cerca de dois meses o resultado de um estudo um estudo feito à custa de 20 anos de dados recolhidos pelos órbitas pelos rovas que estão em Marte um estudo muito sério muito sério basicamente diz o seguinte se nós somarmos os locais a quantidade de água que há nos locais que nós sabemos que é água em Marte ou seja nas calotes por baixo da superfície em tudo mais alguma coisa o que o resultado diz é o seguinte nem pensem que aquilo não tem água suficiente para fazer terraformação e mesmo aqueles sítios onde possamos ter mais água é extremamente dispendioso e tecnicamente muito complicado nós tirarmos água dali portanto 20 anos de estudos de observações a Marte dizem-nos que aquilo tem água mas não é o suficiente para terraformação então qual é no sistema solar qual é que é a tua melhor aposta para um planeta ou uma lua onde possa haver vida eventualmente ou nós podemos aqui há uns centenas de anos mudarmos para lá são coisas diferentes uma coisa é mudarmos para lá outra coisa é onde é que pode haver vida em primeiro lugar vocês querem ir já embora não, pois não ainda bem vida vamos primeiro fazer uma distinção que parece importante uma coisa é vida outra coisa é vida inteligente vocês perguntam a um biólogo o que é que eles gostariam de encontrar lá fora e eles dizem nem que seja a porra de uma alga para nós é vida ponto final vida inteligente é outra coisa e provavelmente é capaz de não ter dois braços e duas pernas como nós ok? pronto isso é a versão de Hollywood dito isto uma das grandes descobertas do nosso próprio quintal planetário que é o nosso sistema solar diz-nos o seguinte há água por todo lado há água por todo lado eu hoje tive a felicidade de poder ver ali em Porto Sol na vossa praia e eu sempre que vou à praia penso sempre nisto durante muito tempo nós olhávamos para a praia contemplávamos aquela quantidade gigantesca de água salgada o único local do sistema solar com água líquida à superfície e pensávamos assim não há oceano maior do que este em qualquer parte do sistema solar somos um privilegiados pois bem a astronomia como é seu apanágio aparece faz as descobertas para nos pôr no nosso lindo lugar e quando nós achamos que somos especiais porque temos uma grande quantidade de água salgada líquida à superfície a astronomia e nomeadamente as observações feitas por sondas e por dos copos espaciais dizem-lhe o seguinte o maior oceano de água salgada do sistema solar não está na Terra não está na Terra a Terra tem no seu ponto mais profundo dos oceanos a fossa das Marianas 12 quilómetros ok e depois há a porra de luas bem mais pequenas do que o nosso planeta com oceanos muito maiores do que o nosso próprio planeta a lua Europa de Júpiter por exemplo tem uma espetacular superfície de gelo que parece um ring de patinagem a beleza está por baixo por baixo desse gelo e de acordo com observações feitas que são confirmadas portanto nós sabemos que isto está lá temos um oceano de água salgada isso é água salgada líquida quer dizer que tem que estar pelo menos à temperatura de zero graus com cerca de 100 quilómetros de profundidade 100 quilómetros de profundidade e as observações feitas por sondas que andaram por lá mas também que andaram por Júpiter por Saturno dizem-nos que nós dois sabemos que a Europa tem esse oceano sabemos que em Célado tem também um oceano com uma profundidade muito maior que os oceanos da Terra e desconfiamos que também há oceanos ou pelo menos houve oceanos congelados ou não em sítios tão distantes como por exemplo Plutão nos confins do sistema solar qual é a maior lição que retiramos daqui é que se calhar nós temos que olhar para o que é que dá origem à vida com outros agentes quero dizer com isto o seguinte nós temos água líquida aqui à superfície porque a radiação que recebemos do Sol a temperatura que recebemos do Sol aqui permite-nos ter essa água líquida as luas de Júpiter e Saturno estão muito distantes do Sol não têm nenhum aquecimento feito pelo nosso Sol não vão buscar aquecimento direto digamos assim a Júpiter ou Saturno eles refletem a luz então se nós estamos a dizer que há um oceano líquido por baixo das superfícies gélidas o que é que está a aquecer por baixo dessas superfícies gélidas eu acho que aí é que encerra um novo paradigma que também pode ser uma ajuda para a astrobiologia o que torna aqueles oceanos líquidos e não gelados porque logicamente teriam que ser gelados é a gravidade são as marés gravitacionais estas luas orbitam planetas muito grandes que agitam gravitacionalmente estas luas no seu interior imaginem o que é um clipe e vocês estão sempre a fazer assim o clipe no ponto em que vocês estão quase a quebrar aquilo está quente é exatamente isso que acontece por baixo dessas luas aquilo aquece e cria oceanos e nós sabemos que na Terra se aqueles oceanos estivessem aqui na Terra nós sabemos que os oceanos teriam vida porque as descobertas mais recentes que fizemos sobre esses oceanos é que para além de serem serem líquidos e portanto são aquecidos há uma outra coisa fundamental eles têm fontes hidrotermais temos transportes de energia desde o núcleo dessas luas até quase à superfície portanto temos água temos elementos temos elementos que nós sabemos que dão origem à vida e temos transporte de energia e portanto o que o próprio sistema solar nos diz é que esqueçam lá essa história de que vocês têm que estar numa temperatura amena a uma distância amena da vossa estrela nos confios do sistema solar temos uma maneira de aquecer o interior das luas e de que há condições para ter vida e portanto se me perguntarem quais são esses locais para encontrar a vida eu diria Europa eu diria Ganymedes Calisto nós temos um planeta anão agora é planeta anão antes era considerado o maior dos asteroides chamado Ceres que está na cintura dos asteroides entre Marte e Júpiter há suspeitas cada vez mais fortes que aquilo ou teve ou ainda tem também um oceano por baixo da superfície que é importante que vai ao encontro daquilo que eu estava a dizer há bocado nós estamos a descobrir água por todo o lado e se um dia descobrimos vida provavelmente um fundo mal uma bactéria qualquer coisa o que acontece que parte é que isso tem na forma como nós pensamos as coisas e como nos organizamos neste planeta vai sempre ser diferente se estamos a falar de vida ou de vida inteligente não é? se for vida aí vai haver quase uma deslocação de orçamentos para irmos lá o mais fresco possível e ver o que é que é aquilo se for a vida inteligente e vamos partir do princípio que no nosso sistema solar não há outra vida inteligente que não a nossa pelo menos não temos nenhum provas disso então aí há claramente uma revolução científica filosófica religiosa eventualmente e que nos confronta com esta realidade repara uma coisa que eu acho que é muito interessante há coisa de três semanas a NASA realizou uma conferência e nessa conferência ficou decidido entre aspas que ia haver uma alteração no método de procura de vida inteligente lá fora nós até hoje estávamos numa posição em que estávamos com os nossos radios dos escópios a ver se alguém estava a mandar alguma mensagem para nós ou se nós captávamos imaginem os sinais de televisão de uma qualquer civilização extraterrestre o que a NASA agora diz é que não nós vamos à procura de aquilo que os chamam de tecnoassinaturas o que é que são tecnoassinaturas com a tecnologia que nós temos presentemente vamos ver se encontramos nestes planetas mais de 3 mil que nós conhecemos ou outros que nós venhamos a conhecer alguma prova de que uma qualquer civilização anda por lá dito de outra maneira imaginem que nós encontramos um exoplaneta em que temos ali conseguimos ler pela sua atmosfera que tem ali uma grande poluição atmosférica na Terra nós sabemos que essa poluição atmosférica pode ser criada por nós humanos e portanto é uma maneira diferente de podermos olhar por civilizações lá fora e eu tenho uma desconfiança eu tenho uma desconfiança que vos garante que é tudo menos científica é pura intuição de que quando nós descobrimos ou se descobrimos estas tecnoassinaturas nós se calhar vamos encontrar estas tecnoassinaturas em muitos outros planetas e muito rapidamente em que é que eu me baseio em que é que eu me baseio para dizer isso é que esta descoberta na astronomia tem sido feita quase às catadupas quero dizer com isto o seguinte eu quando entrei no curso de astronomia em 1996 na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto no ano anterior só no ano anterior em 95 que tinha sido anunciado o primeiro exoplaneta em 95 estamos em 2018 e já conhecemos mais de 3 mil exoplanetas planetas fora do sistema solar fora do sistema solar nós hoje já conhecemos mais de 3 mil ou seja apesar de tudo num curto período de tempo nós estamos a descobrir mundos como se não houvesse amanhã há duas semanas eu estava no Jornal 2 a falar sobre a eventual descoberta da primeira exolua a primeira lua fora do sistema solar provavelmente com a evolução da tecnologia que nós vamos descobrir é catadupas de exolúas é isso que nos conta a história e se calhar isso vai também acontecer com as tecnossinaturas à medida que nós vamos refinando a nossa capacidade tecnológica nós vamos tendo cada vez mais aptidões tecnológicas para descobrir isso porque é que eu acho que isso é inevitável eu não vou dizer a resposta mais óbvia e poética que encontramos no contacto do Carl Sagan em que ele dizia que tem que haver vida lá fora porque senão isto era um grande desperdício de espaço eu também concordo com isso não apenas por causa disso porque eu tenho um enorme prazer em mostrar na RTP não só algumas imagens que eu acho que são absolutamente simbólicas poderosíssimas uma das imagens que eu me lembro foi uma imagem que foi retirada pelo conjunto de arroscópios do ALMA que está no observatório pelo sul do Chile em que esses radioscópios conseguiram detectar perto de uma estrela muito bebé com planetas muito bebés enormes quantidades de água foi uma ecografia quase é quase como estamos a tirar uma ecografia de uma grávida exatamente a mesma coisa e eu achei aquilo muitíssimo poderoso por uma razão muito simples o que aquela foto nos estava a dizer era que a matéria os elementos necessários para a vida aparecem muito cedo na formação de uma estrela na formação dos planetas e portanto é muito azar para este universo se esses elementos de jolos que aparecem tão cedo tão cedo não evoluam depois para algo como uma vida inteligente e portanto enquanto nós não descobrimos essa vida inteligente já temos muito com o que nos entreter com os exoplanetas que já descobrimos porque isso também é uma história muito interessante à medida que nós vamos descobrindo outros planetas e as características desses exoplanetas os astrónomos ficam a coçar a cabeça porque conto-nos muito rapidamente se tivermos tempo três exoplanetas dos três mil vamos começar logo pelo primeiro em 1995 antes de 1995 nós pensávamos que os sistemas planetários eram todos parecidos com o sistema solar calha bem porque é o único que nós conhecíamos naquela altura o que é que isso quer dizer? quer dizer que nós tínhamos planetas pequenos e rochosos perto da estrela Mercúrio Invernos Terra Marte e que depois teríamos planetas gasosos grandes atrás Júpiter Saturno Urano Neptuno Plutão é sempre um bocado esquisito no meio disto tudo mas pronto era assim que nós pensávamos que eram sistemas planetários pequenos e rochosos à frente gasosos gigantes atrás isto tem muita piada porque em 1995 quando foi descoberto o primeiro exoplaneta foi filha da mãe de um exoplaneta que não é nada daquilo que nós tínhamos encontrado no nosso sistema solar era aquilo que os astrónomos chamam um Júpiter quente ou seja era gasoso e estava perto da estrela nós não conhecemos nada disso no nosso sistema solar e portanto foi uma maneira do Cosmos dar um estalo aos astrónomos a dizer voltem para os quadros para os computadores tentem arranjar outra maneira porque este exoplaneta existe e não é nada parecido com aquilo que nós temos no sistema solar esse foi logo o primeiro anos mais tarde isto foi o quê? há 5 ou 6 anos já não me recordo apareceu um outro exoplaneta muito curioso tinha cerca 17 vezes a massa da Terra 17 vezes a massa da Terra 17 vezes o diâmetro da Terra e com uma idade estimada de 11 mil milhões de anos calma porque é que isto é importante foi mais um estalo que os astrónomos levaram porque com os modelos que nós tínhamos sobre a evolução dos planetas qualquer planeta que tivesse mais do que 10 vezes a massa da Terra teria que ser gasoso o raio deste planeta era rochoso 17 vezes a massa da Terra e era rochoso os astrónomos ficaram tão chateados com aquilo e deram com o gnome giro passou a ser chamado como o Godzilla dos exoplanetas não temos nenhuma explicação porque é que o planeta com aquela massa era rochoso continuamos a coçar a cabeça ainda não temos explicações para aquilo depois apresento-se uma outra classe de exoplanetas que chateia muito os astrónomos chateia no bom sentido encarem isto como uma boa chateação que este exoplaneta ficou conhecido como poltergeist e porquê? porque o raio do exoplaneta não devia existir foram nós hoje conhecemos três ou quatro exoplanetas deste tipo são planetas que orbitam pulsares o que é que são pulsares? quando uma estrela de grande grande massa morre explode uma supernova uma explosão absolutamente extraordinária e os restos dessa explosão é uma estrela muitíssimo densa extremamente densa que se tiver a girar muito rapidamente sobre si própria chama-se pulsar decore aquilo que eu disse há bocado antes de tornar o pulsar é uma estrela de grande massa que explode explode e leva tudo à frente portanto se encontraram um exoplaneta à volta de um pulsar ele não devia ter existido porque ele já devia ter ido para outros lados do inferno devido à expulsão da estrela mas porém ele existe e portanto temos aqui três contos três exoplanetas que nos mostram que o cosmos dá-nos um gestal aos astrónomos quando eles pensam que estão muito seguros sobre a formação e o nascimento de exoplanetas em particular eu acho esta história interessante porque há duas semanas quando eu anunciei que a questão da descoberta da eventual exolua a primeira exolua sabe uma coisa engraçada é que se esta exolua existir mesmo de acordo com os modelos que nós temos sobre a formação das luas ela não deveria existir porque estamos a falar de uma lua do tamanho de Neptuno tão grande como Neptuno que orbita um planeta que é do tamanho de Júpiter nós não conhecemos luas no nosso sistema solar do tamanho de Neptuno porquê? porque nós temos algumas teorias sobre como é que se formam as luas e dentro dessas teorias nenhuma teoria diz que uma lua tem que ser do tamanho pode ser do tamanho de Neptuno e portanto se calhar estamos a ter uma sensação de déjà vu a primeira exoplaneta é um Júpiter que entre nós não conhecemos e parte nenhuma a primeira exolua se for confirmada não deveria existir ou melhor nós não conseguimos explicar porque é que ela existe e por isso é que é tão apaixonante tudo isto tudo isto tudo isso éual que